Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Meryl Indini e hoje eu vou falar sobre emagrecimento e beleza. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, dois links, sendo que um deles aí é para o azulzinho rosa, que é como se fosse um Viagra, mas para as mulheres aí, para aumentar a sua bebida. E o outro que é o Potenciagra, que vai potencializar aí o seu momento íntimo, você vai ter mais prazer, você vai demorar mais tempo aí para ejacular. E o melhor desse produto é que ele é natural, tem por exemplo, catuaba e outros ingredientes aí naturais que vão potencializar aí a sua ejaculação. Recentemente eu até fiz um vídeo falando que eu emagreci mais de 10 quilos e como eu emagreci mais de 10 quilos, eu acabei adquirindo aí o Emagrecer de Vez, eu vou até deixar o link aqui nos comentários, caso você também queira adquirir. Enfim, isso foi muito bom para a minha saúde e para o meu bem-estar. A partir do momento que eu emagreci, eu comecei a receber diversos elogios, né? Não só online, mas também offline. E eu sou muito grata das pessoas elogiarem, falarem coisas bacanas e tal, que eu estou mais bonita e tudo mais. Só que eu acho que eu devo vir aqui e levantar uma reflexão sobre isso. Em primeiro lugar, a nossa beleza, ela não é algo somente externo, né? Ela começa por dentro, através da nossa saúde mental, através da forma como a gente se vê. E isso independe da balança, independe de você estar gordinha, magrinha, independe de você ser alta ou baixa. É como você se vê. E é importante que você se veja de uma forma muito positiva, que você se veja de uma forma muito amorosa, independente, de novo, do seu peso, né? Eu tenho todo o cuidado aqui de falar sobre peso, porque eu sei que tem muita gente que tem muitas questões relacionadas a isso. Pessoas que não se amam, que não conseguem se olhar aí com um carinho especial para si mesma no espelho. E eu sempre fui uma pessoa que gosto da imagem que eu vejo no espelho, sabe? Independente de estar magra ou gorda, eu sempre gostei de mim mesma, por tudo que eu conquistei, por tudo que eu sou. Porque eu não sou apenas um corpo, nós somos muito mais, né? Pela pessoa que eu me tornei hoje, pelos desafios que eu já enfrentei, por tudo que eu enfrentei, pelas dificuldades que eu já enfrentei da vida e me tornei essa mulher maravilhosa que eu sou hoje. Claro que quando a gente pensa em bem-estar, em saúde, é bacana você se cuidar. Mas não estou falando só questão de peso, a gente está falando de uma série de outros fatores, né? De você estar ali sempre fazendo seu check-up, de você estar cuidando da sua saúde mental, sempre buscar se sentir bem, né? É fundamental isso, porque a saúde vai além de um corpo magro. Às vezes a pessoa, ela pode estar super magra e super doente, sabe? Então, o que você tem que buscar é o bem-estar no sentido aí completo e total, né? Não apenas um corpo magro, mas um corpo saudável, né? Fazer aí os seus exames pra ver como é que está a sua taxa de glicemia, como que está a sua gordura, a taxa de gordura no corpo, né? A massa magra, é importante você ter isso em mente. E não só o peso na balança, porque o peso ele é muito frio, ele não diz muito sobre as coisas. Você pode às vezes estar com o peso, assim, baixo, mas estar deficiente em termos de vitaminas. Procure também a ajuda de um profissional, de uma nutricionista, pra ver o teu corpo de uma forma global. Não só ficar ali obcecada com o peso, tá? Porque a questão do nosso corpo é uma questão muito além. Hoje eu sinto que eu tenho mais exposição, sabe? Porque eu procuro colocar dentro do meu corpo alimentos nutritivos, coisas que vão me fazer bem. Claro que, de vez em quando, a gente acaba, né, abrindo aí uma exceção pra comer aquela coisinha não muito nutritiva, mas é muito gostosa, que a gente gosta. Mas tudo com equilíbrio. Acho que a vida com equilíbrio é uma vida bem vivida. Você não precisa ficar neurótica, mas é importante você procurar esse cuidado consigo mesma. E hoje eu não me sinto mais bonita porque eu estou mais magra, porque eu sempre me senti bonita, de uma certa forma. Mas hoje eu me sinto melhor com o meu corpo, por ter mais disposição, um corpo também mais leve, querendo ou não, é um corpo mais ágil, né? E eu quero levar isso pra minha vida. O emagrecimento ainda é um processo, eu preciso emagrecer mais, né? Porque hoje, de fato, eu estava muito gordinha, mas eu vou continuar ir respeitando o meu corpo. Por quê? Porque foram anos pra eu chegar nesse corpo mais gordinho. Não adianta eu querer emagrecer tudo em um ano, né? Tudo que eu levei, sei lá, 35 anos pra pesar, eu quero ir um ano, sabe, perder tudo. Não, a gente também tem que saber o limite do nosso corpo, até onde vai, pra você também não ficar com a imunidade baixa, pra você não ficar sofrendo. Então, eu agradeço muito os elogios que vocês estão me dando, mas a verdadeira beleza de uma mulher não está no que ela apresenta por fora, né? O fora é apenas uma consequência. Isso daqui que tá acontecendo comigo é uma consequência da minha mudança alimentar e da minha mudança de mente, fundamentalmente, né? Eu tinha umas questões muito profundas e que eu ainda continuo trabalhando em relação à comida, né? Porque muitas vezes a gente usa a comida pra o quê? Uma válvula de escape. Eu tô feliz, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Existem outras formas de celebrar a vida que não é somente a comida, né? Então, essa questão também de ter mais contato com a natureza, sabe? Um domingão você pode tirar aí o seu bumbum do sofá, vai pra um parque, vai caminhar, chama suas amigas pra dar uma volta com você, faça coisas que movimentem mais o seu corpo, procure extrair mais prazer disso. Eu tenho certeza que a sua qualidade de vida vai melhorar e muito. Porque quando a gente tá bem com a gente mesma, aqui dentro, mas aqui, aqui, ó, aqui dentro, isso transcende. As pessoas ao teu redor, elas percebem a diferença. E quando você se ama, você se cuida, a pessoa, ela tem um cuidado também diferente que você. Ela fala, pô, se essa pessoa tem uma boa autoestima, ela se gosta, não é bagunça, não é qualquer coisa que eu posso fazer com ela. Porque você acaba não aceitando mais qualquer coisa, sabe? Você se dá tanto valor que ao teu redor só vai ter pessoas pra somar, não vai ter mais tempo pra pessoas que vêm pra tipo ou pra baixo, porque você já tá num patamar muito alto, porque você conquistou isso. E eu não tô falando só de corpo, tá? Eu tô falando de uma conquista aí de vários aspectos, inclusive intelectuais, né? Inclusive experiência de vida, bagagem de vida. O que que te custou pra ser a mulher que você é hoje? Sabe? Às vezes é um bom questionamento, é uma boa reflexão. Tudo que eu passei, tudo que eu já vivi, sabe? Tudo que eu me tornei, todos os cruz que eu fiz, todas as viagens. Eu sou uma mulher o quê? De alto valor. Então, eu preciso estar com pessoas de alto valor. E isso não é só, de novo, em relação à aparência, corpo e tal. O que tá por fora é apenas um detalhe. O mais importante é você cultivar coisas boas aqui dentro, que o exterior vai mostrar isso, tá? Então, essa é a reflexão maior. O mais importante é você estar de bem consigo mesma. E você de casa? O que você achou isso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar você pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Quando eu tenho que você já estar inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!